Mergulhe na nossa tradição. Este é o moto do novo Museu Vivo da Conserva Espinhais. Inaugurada no final de outubro, a Conserva Espinhais Factory Tour é o mais recente projeto da conserveira centenária de Matosinhos. Contudo, esta ideia já não vem de agora. Era um sonho de há muitos anos conseguir abrir e mostrar ao público algo que é tão único, que é uma tradição, os valores da família e gritamos que neste momento estamos agora a recuperar da pandemia, esta aposta no turismo, em trazer as pessoas a conhecer o que é delas, o que é nosso. Para tal, os visitantes embarcam numa viagem completamente imersiva por todo o estabelecimento. Vão poder mexer com as suas mãos e poder embrulhar uma lata, podem cheirar os ingredientes que compõem uma receita de sardinha, podem pôr as mãos na areia e descobrir os nossos tesouros, não é? E vão ver a produção, uma fábrica em elaboração. E, portanto, isso é o que nós podemos fazer numa experiência imersiva e que apela a todos os nossos sentidos. O caráter imersivo do museu tem surpreendido os visitantes. A forma como está a ser apresentada a nós visitantes, mesmo os filmes que vão sendo apresentados nas salas, a tridimensionalidade, digamos, das imagens, parece que nós estamos em mar alto, faz-nos sentir dentro da situação. Eu estou a ser delicioso e, além de mais, também depois da vivência dentro da própria fábrica, com as senhoras a laburar, foi entusiasmante. Com as novas visitas guiadas, tem crescido ainda mais o interesse pela conserveira de renome em Portugal e lá fora. Toda a nossa produção, 90% ou 90% é para exportação. O que já há 100 anos atrás já tinha. Nossa, que a diferença é muita, não é? Tem várias fábricas aqui à volta, mas é a preferida de todo. Aberto da segunda a domingo, o Museu Vive pode ser visitado na conserva espinhais em Matosinhos, com reserva prédia.